Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Técnicas de Programação Avançada, nessa reoferta do curso Tecnólogo de Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Marcos Guimarães, sou formado em Engenharia da Computação pela PUC-Rio e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Tenho mais de 10 anos de experiência e de trabalho na iniciativa privada e hoje sou professor efetivo do IFES. Na disciplina de Técnicas de Programação Avançada, veremos novas formas de solução de problemas, utilizando estruturas de dados avançadas. Trataremos também de um problema clássico, mas não menos importante da computação, que é o ordenamento. Neste novo modelo, utilizaremos Java para ensinar o uso dessas estruturas, em vez do tradicional C, com uso intensivo de ponteiros. Com Java, as questões de referência serão abstraídas, direcionando-nos somente ao problema a ser resolvido. Nossa disciplina terá duas provas, valendo 30 pontos cada, e uma série de trabalhos no Ava, que totalizarão 40 pontos. Lembre-se de que organização e constância farão com que seu estudo seja mais eficiente. Então, consulte regularmente sua agenda e não deixe a matéria acumular. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a todos vocês! Tchau! Tchau!